Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de visita na... Nastral. Na Astral, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisinhas aqui que eu encontrei pra casa, coisas de utilidades pra casa, que eu acho que vocês vão amar acompanhar aqui comigo. Então, vamos lá comigo. Eu vou começar, gente, com essa capa de cadeira. Olha só, pra você proteger a cadeira, dá uma olhada aqui bacana isso daqui, gente. Você protege a cadeira e ainda decora. Isso aqui tem a dessa cor aqui, tem também assim, ó. Olha só que linda essa daqui, ó. Toda de arabescos e o valor dela é R$19,50. Eu amei demais, amei demais. E olha isso aqui, gente. Saco pra lavar roupa. R$5,50. Você coloca as peças aqui, ó. Tem um fechamento com zíper, isso aqui é legal pra você colocar as roupas delicadas. Tem também protetor pra travesseiro, R$12. Olha esse aqui, ó. Capa pra liquidificador. Eu, na verdade, acabo nem usando porque o meu fica dentro do armário, ó. Mas aqui também tem capa pra liquidificador. E olha só essas capas pra máquina de lavar. Tem essas assim, ó, de vinil, que eu já conhecia. Essas de vinil, R$20. E tem essas aqui, gente, que são flaneladas. Olha que bacana. R$36,50. Ela é flanelada, assim, ó. E daí tem nesse aqui, que é um tipo um beige, mas acho que é mais um off-white. E tem ela no branco. Tem também aqui, ó, as cortinas pra box. E olha só essa luva de microfibra pra limpeza. Olha que bacana essa luva aqui de microfibra, gente. R$10 a luva de microfibra. Eu tenho os paninhos aqui, né? Olha esse lava-copos. Que tudo, gente. Você, ó, tem aqui, ó, aquela ventosa pra você colocar na pia. E você lava o seu copo, a sua taça. Olha que bacana. Limpa sem esforço, fácil de usar. E o valor, gente, R$18,50. Outra coisa que encontra aqui também, ó, são essas esponjas mágicas que eu amo demais, gente. Eu gosto bastante. Quer ver pra limpar o box? Pra você passar isso aqui no box, fica perfeito, gente. Você não precisa de nenhum outro produto, ó. Tem de R$3 e de R$2,50. O tamanho delas é um pouquinho diferente. Olha esse rodinho aqui que bacana. Você vai limpar o vidro, você pega e passa aqui, ó, o produto. Lavou o vidro. Depois você passa esse daqui, ó, pra tirar a água. Olha aqui tudo. O valor dele é R$14,50. Para os apaixonados por mesa posta, gente, aquelas talheres que eu mostrei pra vocês, que eu comprei, olha só, com cabinho de bambu, R$2,50 cada peça dessas aqui. E dá uma olhada nessas aqui, gente. Que lindeza. Olha que coisa mais linda, gente. R$6,50 cada peça. Essa parte aqui do cabo aqui, ela é como se fosse pintada, tá vendo? Que coisa mais linda. Tem também esses kits aqui, ó. Eu sei que tem muita gente que gosta de rosinha, gente. Olha só que lindinho, ó. Vem R$10,00. É R$10,00. Vem seis peças aqui, ó. Faca, colher, garfo. Tem no cinza também. O meu Mop Spray, gente, que eu mostrei pra vocês, que eu sempre uso ele na manutenção da casa, também tem aqui, olha só, R$49,99. E aqui também você encontra, gente, olha só. Esse daqui, aquele que eu mostrei pra vocês num dos últimos vídeos que eu comprei, R$70,00. Olha que sensacional, gente. Que coisa mais linda esse conjunto de facas. E ele vem aqui, ó. R$107,00, ele vem com esse suporte pra tu guardar. Olha só que lindo. E tem esses assim também, ó. Que coisa mais linda. Ali das calheres que eu tinha te mostrado, olha só as colherzinhas menores, gente. R$17,50. Vem com três peças. E desses ali, ó, que eu tinha mostrado pra vocês. Olha só esse daqui que lindinho, gente. O fininho aqui, o cabinho, tá vendo? Ó, esse daqui, ó. As colheres, R$31,00. A faca, R$38,50. E o garfo, R$31,00. Olha, ele é meio que um bronze. Ele é diferente da cor desse daqui, que é mais pra ouro, tá vendo? E esse daqui são aqueles que eu te mostrei ali que tem aqui individual. Tem também aqui em conjuntinho, ó. R$34,00. Gente, é muita coisa linda que tem ali na astral. É uma coisa mais linda que a outra. Eu mostrei aqui alguns itens pra vocês. Itens que eu achei que vocês podem gostar assim como eu, né? Então, eu sempre tento mostrar essas coisas assim que eu olho e falo. Nossa, sabe? Eu preciso compartilhar com os meus amigos, com as minhas amigas. Então, é isso que eu trago aqui pra vocês. E fica ligadinho, fica ligadinho aí que na semana que vem vai sair uma mesa posta que eu fiz usando essas talheres com cabo de bambu, tá bom? Então, se tu não é inscrito ainda, já se inscreve, já aciona o sininho que vai sair uma mesa posta bem linda com essas talheres de cabo de bambu, tá joia? Muito obrigada por ter me acompanhado. Sejam sempre muito bem-vindos aqui. Já não esqueça de avaliar o vídeo. E tenha um maravilhoso final de semana, tá? Um feliz dia dos pais pra todos vocês. Um beijo e até segunda-feira. Tchau!